Você sabe por que o Homem-Aranha lança teias pelos braços? Não seria mais realista ele lançar pela bunda, já que nas aranhas, é na bunda que sai a teia? Bom, na verdade não. As aranhas têm uma anatomia bem diferente dos humanos, e esse lugar nelas não é a bunda, mas sim o abdômen. Então a teia sai do abdômen, não da bunda. Elas só lançam por esse lugar porque no corpo delas é melhor pra se movimentar lançando teias. Já nos humanos, o melhor pra se movimentar se balançando é pelos braços. E é por isso que as teias saem dali.